Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, pois eu estou bem. Bom, meus amores, como vocês viram no título do vídeo de hoje é... Falei com uma fake minha. E, gente, esse vídeo vai ficar muito legal, tá bom? Tá super divertido, tá? Eu peço pra vocês não fazerem polêmica, tá bom? Nem algum tipo de coisa assim, tá bom? Porque isso não passa de um fake chat, ok? E também, gente, eu não ia chamar uma fake minha no WhatsApp, né? Eu não chamo nem os meus fãs, imagina uma fake, né? Mas tudo bem, eu espero que vocês gostem do vídeo e bora começar. Ai, gente, mais uma coisinha. Eu queria falar que eu mudei o banner do nosso canal e a foto de perfil também. Tá igual a capa do vídeo anterior, ok? Falando nisso, obrigada pelas 209 visualizações no vídeo anterior, tá? E a meta pra vocês é de 70 likes. Eu não gostei muito desse banner, que não ficou aparecendo aqui os emojis, tá? Mas tirando isso, eu achei que ele ficou bem tamerzinho, bem bonitinho, tá? E obrigada pelos 2150 inscritos aqui no nosso canal, tá, gente? Tô super feliz. Vamos bater as 54K de visualizações aqui no nosso canal. Agora sim, sem mais delongas e bora pro vídeo. Gente, aqui, ó, o contato eu só veio como minha fake. Ela esteve online hoje, por último, né? Às 3h10, são 3h28. Ela tá com essa foto aqui de má qualidade, tá, gente? Que eu postei no meu Instagram, de quando eu fui na festa do aniversário da minha bestie. E, gente, no final do vídeo eu vou passar o contato dela, tá bom? Olha, o recado, ela atualizou. Dia 11 de maio, tá bom, galera? E olha aqui, tá assim, seja feliz como eu sou, tá bom, galera? Nós compartilhamos essa mídia aqui, tá bom? Então, eu espero realmente que vocês gostem. Gente, eu comecei assim, ó. Oi, você é a Lu, dona do Rei Adorela? Oi, sou... Quero o quê? Tipo, muito sem educação. Meu Deus, sou uma fã, né? Porque eu já sabia, provavelmente, que ela era uma fake. Ah, já tô acostumada ao vídeo das pessoas. Eu mandei essa carinha. Pode me provar que é oficê? Tá, diz logo o que quer. Uma foto sua e um áudio. Tá, mas vai ser só isso. Depois eu te bloqueio. Aí ela mandou, né? Tá aí. Ela mandou isso aqui, né, gente? Como se ela tivesse falado, tipo, um palavrão. Quer saber? Eu sou fake mesmo. Vou te hackear, você vai ver. Tenta. Vou mesmo. Vou gravar a conversa e pôr no canal. Pelo amor de Deus, não. Sua escrita, né? Mas aí depois ela corrigiu aqui. Aí eu falei assim, não sabe nem me inscrever pra me hackear. Algum dia eu vou ser mais famosa que você. Eu falei assim, tá bom, vou esperar. Gente, pode ser mesmo que algum de vocês sempre seja mais famoso do que eu, tá bom? Mas eu falei isso pra ela porque ela é uma fake, tá? Ela mandou esses emojis aqui, ó, galera. Aí ela falou, É, espere, só aguarde. Vou dar bloco sua fake. Hum, mandou essa carinha. Gente, essa daqui é a minha fake, tá bom? Olha. Gente, aqui tá o contato dela, né? Vocês podem pegar e adicionar, não vai dar em nada mesmo, porque isso aqui é um fake chat. Gente, eu fiz com muito carinho essa conversa pra vocês, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Comente o que você achou. Se for fazer, deixa os créditos para mim, tá bom? Um beijo e bye.